Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer esse pãozinho doce aqui, que tem essa cobertura de coco, fica muito gostoso e ele é muito fácil de fazer. Então pra começar, nós vamos bater tudo num liquidificador, um copo de leite morno, dois ovos, 40 ml de óleo de soja, uma colher de margarina, três colheres de sopa de açúcar, e meia colher de sopa de sal, e um pacotinho de fermento biológico seco, aquele que a gente compra no supermercado, é 10 gramas o pacotinho, tá? Nós vamos bater isso aqui no liquidificador, é importante que o leite esteja morninho. Aí vamos colocar numa vasilha e aos poucos vamos colocar a farinha de trigo. A gente não vai chegar a usar um pacote inteiro de farinha, ainda sobra um pouquinho da farinha ainda, mas aí você vai colocando aos poucos e vai mexendo, e aí coloca numa superfície pra você poder sovar a massa. Aí vai colocando mais farinha até ela dar aquele ponto de não grudar nas mãos, tá? Vai sovando até ela ficar aquele ponto lisinho que não vai grudar mais na sua mão. Aí acabou de sovar, você já vai poder formar, modelar os pãozinhos, tá? Ó, ainda sobrou esse tanto de farinha. Agora aqui eu já peguei uma forma untada com margarina e enfarinhada. E aqui eu já fiz várias bolinhas, eu peguei várias bolinhas pra saber mais ou menos quanto que vai dar, quantos pãozinhos. Aí é só fazer esses cordãozinhos, abre ela em cordãozinho e enrola. É super fácil, não é difícil, ó. Você abre uma por uma e depois enrola e faz esse caracol. Vai colocando na forma, uma do lado da outra. Ó, gente, não tem segredo, ó. Dobra a pontinha e aí o resto da massa você passa em volta daquela pontinha que dobrou, tá? É muito fácil. E agora a gente vai deixar crescer por uns 30 minutos, 40 minutos. Aqui, ó, eu deixei um pedacinho da massa, eu vou colocar dentro desse copo d'água. Quando a bolinha subir é porque os pãozinhos já tá, já tá ideal pra levar pra assar, tá? Ó, aqui, eu vou deixar descansar dentro do meu forno desligado por uma meia hora, 40 minutos. Ele cresce bem rápido. Enquanto isso eu vou fazer a calda que é um copo de leite, uma colher de sopa de margarina, três colheres de sopa de açúcar e um pouquinho de coco ralado. O coco ralado você coloca o tanto que você quiser, tá? Pode ser meio pacotinho, o tanto que você quiser. Eu geralmente eu ponho meio pacote. Aí eu vou levar isso aqui no fogo até ele dar uma engrossada. E, ó, enquanto isso a minha bolinha aqui já subiu. Aí eu levei os pãozinhos pra assar, ó, já assou. Assou muito rápido. Aí com um palitinho de dente eu fiz vários furinhos, que é pra essa calda que eu fiz poder penetrar dentro dos pãozinhos. Aí eu levei, né, aquela misturinha da calda no fogo, deixei engrossar um pouco. E aí é só jogar em cima dos pãozinhos, ainda quente, pra ele poder absorver bem a calda. Aí você vai espalhando e jogando. É muito fácil, gente, não tem erro. Vocês vão adorar essa receitinha, é muito gostosa. Ó, e aqui já tá prontinho, ó. Deu 24 unidades, essa receita que eu passei dá 24 unidades. E agora eu vou tá tirando aqui um pra vocês verem como fica. Gente, isso aqui é tudo de bom. É muito gostoso. Então essa foi a minha receitinha, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode escrever aqui pra mim, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.